Para onde olham as dançarinas? Para as estrelas. São cegas e não viram o céu, mas sabem que para chegar longe, devem erguer a cabeça e olhar com os olhos do coração. Geise Pereira, professora de balé, repete essa pergunta constantemente para suas alunas. Ela perdeu a visão com 9 anos de idade, se tornou bailarina, e hoje ensina meninas, em sua mesma condição, a realizar seus sonhos. Na associação, Fernanda Bianchini, a única companhia profissional de balé para as cegas do mundo, que fica em São Paulo. Geise, de 31 anos, se ajoelha e com suavidade corrige a posição dos pés das pequenas. Ela explica os passos com voz suave e pede que toquem suas pernas para que identifiquem a postura que devem fazer a hora de realizar os movimentos. Esta metodologia que aprendeu com Fernanda Bianchini, uma professora de balé que há duas décadas ensina de maneira voluntária pessoas com deficiência visual a dançar, a ganhar confiança e autoestima. O desafio de ensinar pessoas cegas veio quando ela tinha apenas 15 anos e uma freira lhe perguntou se seria capaz de dar aulas de balé a algumas crianças do Instituto Cego Padre Chico, onde era voluntária junto com seus pais. Eu considerava muito nova e incapaz até para realizar um trabalho com crianças tão especiais. Foi aí que meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida, que foram, filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes que partem os maiores ensinamentos que a gente tem nas nossas vidas. O fim do ano está próximo e Bianchini faz alguns dos últimos ensaios para o Festival de Natal. Poliana, Josi, Tassiane e Júlia repassam os passos aprendidos ao longo do ano e ensaiam a coreografia do Jardim Encantado na sala superior da escola, em uma humilde, mas ampla casa da Zona Sul de São Paulo. O rádio tem problemas e a música para em vários momentos. Em 2016, a associação conseguiu dois patrocinadores, mas as doações realizadas pelas empresas apenas cobriram os 56% das despesas da escola. Apesar das dificuldades, Fernanda acredita que vale a pena continuar, sobretudo quando as alunas confessam que, quando maiores, querem ser professoras, como a tia Fernanda. O grau de visão das alunas é diferente. Algumas conseguem ver, outras só um pouco e uma inclusive nasceu sem olhos, mas desde o primeiro dia que pisam o centro, sabem que isso não é um impedimento para dançar. Geisa é um exemplo para elas. Nasceu em uma pobre região do interior de Pernambuco, ficou cega com nove anos e sua história e a perfeição de seus movimentos levaram a se transformar na protagonista de um documentário intitulado Look at the Stars. Aí eu falei, mas como que uma pessoa cega vai conseguir fazer movimentos tão bonitos, iguais aos que eu vi antigamente? Aí ela falou assim, para acreditar nos meus sonhos. Foi isso que eu fiz e estou até hoje.